Não acredito, não, eu não acredito no que eu tô vendo, tô horrorizada, já sei, eu vou contar pra Xaninha, tô apretando, eu tô horrorizada no que eu tô vendo, Xaninha vai ficar mais horrorizada ainda, eu vou contar pra ela aí logo. Xaninha! Oi, Magrela! Oi, Xaninha! Eita, Xaninha, não me conta. O que foi, mulher? Eu tô horrorizada com o que eu vi. E o que foi, Magrela? Rapaz, eu tô bestinha, eu ainda tô aqui, não sei nem como é que eu digo, porque eu fiquei besta. Eu fiquei besta, tu é horrorizada. Diz aí! A mulher que o padre cerebelo tá traindo ele. Tá nada! Quando foi que tu viu isso, Magrela? É ali. O povo comentando. Oxe, menino, eu tô fechando até agora. Eita, aquela mulher que se faz de santa, ela nem fala quase com ninguém. Só não sei quem é. Ela não diz não. Pelo que eu ouvi, é mais velho do que ela e mora aqui por perto. Será que é gente conhecido? Não sei, mas deve ser. Se morar aqui perto, com certeza não, deve saber quem é. Isso aí vai ser descoberto lá. É, vai ser descoberto. Eu vou ali, deixa eu mandar no povo. Tá bom, tá? Tchau, Magrela. Rapaz, que bomba. Será que você já tá sabendo? Eu vou falar pra ele. Oi, Zé! Zé! Oi! Cadê tu? Tô tomando um cafadinho aqui. Manda um café. Zé! Se eu te contar, a bomba que eu soube ali, tu não vai acertar não, Zé. Que é. Que é. Que é a de finha. É bomba mesmo, é. Grande, tá? É por essa eu não esperava não. Olha, disse que a mulher, de compadre cerebelo, tá traindo ele. O que é a de branca? Oxe! Calma! É pequeno? Verdade, verdade, verdade. Olha, mas dela não diz que não ganha de jeito nenhum. Diz que é um carro mais velho que ela. E pelo jeito é aqui de perto, sabe? É aqui de perto. Quem será? O padre cerebelo não tá sabendo de nada não, ainda não. Tu já pensou? Se essa história vaza e ele descobre uma coisa dessa. Gente, mano. Uma mulher sonça daquela que tu fala com ninguém, mal das águas que a gente fala. Isso não vai ser a pior do mundo. Isso é fim de mundo o que tá acontecendo. Deus me livre de uma coisa. Vai ser a pior do mundo. Vai. Vamos embora lhe afigar das minhas coisas, que essa foi demais pra mim hoje, viu? E agora? Meu Deus, se descobri quem é eu, Eu tô ferrado. O que é que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, não vou me tomar café mais. Eu vou, eu vou. Tá me chamando lá pra ver se ela a gente tem isso aí, pra ver se não tem jeito. E saber que foi eu, rapaz. Aí tá o mesmo. Agora que foi. Eu tenho que ir pro atipular de um diabo. Porque, olha, essa história, só quem sabe é Teletão. O que é que eu vou fazer? Se Teletão contou isso aí, o que é que eu vou fazer? Pra resolver esse B.O. Isso é a coisa. Fica muito ruim pra mim, rapaz. E Xaninha, do que Xaninha é? Eu não sei nem o que é que eu vou fazer, não. Mas eu vou até Teletão agora. Ele vai me dizer alguma coisa. Porque só ele sabe. Não é possível. Oxe, vai. Hoje, nem que eu chego de mais bugada. Mas eu vou resolver esse B.O. Eu quero saber se Teletão saiu com essa conversa. Não é possível, meu presidente. Tenho certeza. Teletão saiu com essa conversa. Obrigado.